Olá, bancada do ICL Notícias. No próximo domingo, teremos eleições municipais. O Brasil tem 56,7% de população negra, considerando as pessoas pretas e as pessoas pardas, segundo o IBGE. No entanto, teremos 35,6% de candidaturas negras para as casas legislativas e para as prefeituras. Isso é uma demonstração da falta de representatividade das candidaturas. Aqui não tratamos nem da questão do voto do eleitor ou da eleitora, mas do cuidado que os partidos brasileiros não têm com relação à equidade. Isto significa que existem impactos consequentes dessas aberrações politico-partidárias, porque muitas das pessoas eleitas não conhecem sobre a cultura negra, não conhecem sobre a tradição das religiões afro-brasileiras, não sabem sobre as leis 10.639, sobre a lei 11.645, desconhecem totalmente os heróis e as heroínas negras e negros brasileiros e brasileiras, e muitos se apegam apenas na filosofia greco-romana como forma de vida. Isso impacta também quando dá a adoção das políticas públicas um desconhecimento sobre o Brasil real. Tem legisladores e tem prefeitos e prefeitas que, quando estão no exercício do cargo, sequer conhecem o calendário cívico, os calendários das manifestações culturais, religiosas, das suas próprias cidades. Nós, no Brasil, ainda não estamos no jogo. O jogo, tratando aqui de futebol, são 11 contra 11 e a bola é redonda e o campo é plano para todo mundo. Mas, na política brasileira, a bola é quadrada e o time dos negros joga com menos jogadores. Os times dos brancos jogam com 11 jogadores. E mais, parece que a ladeira, que o campo é enladeirado. Os negros estão no pé da ladeira, embaixo, para subir jogando a bola. Os brancos estão em cima para descer a ladeira jogando a bola. E aí, vale um registro. As eleições deste ano mostram um embranquecimento, inclusive nos partidos de esquerda, um embranquecimento das suas chapas e o que vai, consequente, gerar um embranquecimento das novas casas legislativas e um embranquecimento, por conseguinte, das prefeituras. Fiquemos atentos. Eleições serão no próximo domingo e vamos exercer o direito do voto.